Oi gente, eu tô aqui dando comidinha pra Manu e falando um pouco do desafio pra vocês que essa semana eu dei uma pisadinha gostosa porque foi meu aniversário mesmo, né? Então sabe como é E aí eu queria mostrar algumas coisinhas gostosas que eu comi Vamos lá pro pessoal que a mamãe comeu o que você não pode comer? Vamos, vamos! Aí espero que vocês gostem E ó, tava pensando assim A semana que vem é a última semana pra eu comer porcaria, né? Então eu queria que vocês me dessem sugestão do que comer pra despedida Escreve aí o que vocês acham que eu devo comer Porque semana que vem é a semana de pisa Total, não é, Cururu? Fala oi pro pessoal Fala oi pro pessoal Gente, essa aqui é a Paulinha Ela vai entrar nessa comigo É minha cunhada E ela vai ficar também um ano É isso aí, gente Sem comer as becas refinadas Vamos fazer força nós duas Nós vamos conseguir Aí sim vai ser mais fácil, peça de família Chama, gente Vamos lá Vamos pra uma vida mais saudável, pessoal Vai! Que sacanagem Parabéns degustação pra mim Que eu vou ficar um ano sem comer doce Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos você virá Não tem nada pra soprar? Não tem nem Então tá bom Vamos que vai mais rápido Cada um com o seu gasto Opa Para fazer um punho Qual será que eu provo primeiro, hein? Esse aqui, ó Nossa, isso aqui é uma putaria de sacanagem É a chocolate amado? É Nossa, meu Esse aqui é o quê? Esse eu não conhecia a doceria do seu lado aí É verdade, cara Olha esse bolo Baratíssimo Se liga Três pão doce, porra Nossa Nossa, isso aqui é muito sacanagem É bom também Esse aqui é da lei É bom também, é? Esse aqui também Esse é meixa Esse também Olha, eu não sou muito chegado em nozes Mas é que a cara tá muito boa É bom, hein? Nossa, que sacanagem, gente Esse aqui é o campeão, meu Qual é? O amargo, né? Meio amargo, né? Nossa, é tipo um mousse de chocolate meio amargo Do mal, hein? Isso aqui é do mal Não pode comer isso aqui em um ano, ó Um ano, hein, Bibi? Eu vou entrar nessa com a Gabi, sabia? Você vai também? Vai Legal Aliás, a Gabi, a gente já falou disso, né? Você convidar as meninas para participar disso Acabei de chamar já Não é? Então, Pedro, eu quero ver quem é que vai segurar essa, mano Eu consigo zoomar a hora Zoomar a hora É, eu também acho que eu ficaria em uma hora Algum tempo eu não faço promessa Eu vou junto também Eu vou nessa também Sem chocolate Olha, você tá gravando isso? Tá gravando Eu começo junto, tá? Então tá bom Quero ver Pra dar apoio pra minha mãe É, né, amurginho É mesmo, amor? Vamos lá Não? Vou ficar muito feliz E vou te cobrar Tá gravado Então eu vou experimentar E decidir ao mesmo tempo Desse daqui De Kit Kat E eu descobri Presta atenção no que eu vou falar agora Eu descobri que tem um desse daqui De Twix no Burger King Também vou experimentar Semana que vem É muito sacanagem Ainda bem que eu só descobri agora isso Eu não sabia que existia De verdade Sacanagem de putaria O nome desse negócio E agora que eu descobri Eu só tenho uma semana pra provar Então eu tô feliz Que é só uma semaninha Só um desse que eu vou comer De falar pro Thiago assim Que esse sundae que eu tomei no McDonald's Ele é demais até pra mim Que eu não ia aguentar até o final Eu aguentei de birra Porque eu sou guerreira E não desisto nunca Olha o que ele me fala Calda extra Ele pediu calda extra Sem me falar Isso aqui é o marido Que quer que a mulher Se despida dos doces De forma real E de verdade E tudo mais Isso Entendeu? Calda extra Calda extra Bom gente É isso Semana que vem Tem mais Muitos doces Uhul Se curtiu o vídeo Dá um likezinho aqui Inscreva-se em nosso canal E bora lá Tá acabando a despedida Ai 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 Quem é que vem comigo nessa Bora pessoal Uhul